Deixa eu ver se tá começando mais um vídeo aqui no canal, muito prazer, eu me chamo Anés Carolina em nome de hoje, eu vou ver se tá trocando o Claudio e falou pra ele que eu não quero mais dormir com ele Gente, antes de mais nada, se você estiver ouvindo o bando da televisão, desconsidera porque o Claudio tá lá no quarto, obviamente, e está assistindo e o som lá fora vai começar de novo, tem que ser bem resumida aqui pra não dar direitos autorais aqui no vídeo Enfim, como eu falei pra vocês, eu vou falar pra ele que eu não quero mais dormir com ele detalhe, eu vou esperar ele sair do quarto, uma brecha que ele der né, que ele sair do quarto, ele vem pra lá, pra conseguir ficar no banheiro eu vou postar na câmera lá e aí do início a trollagem então, antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, já vai aí, já se inscreve ativa o sininho, deixa o like, comenta com essa chave do vídeo, compartilha com todo mundo gente, me desculpa se eu tô meio perdida, eu desacostumei a gravar mas esse ano eu vou voltar com tudo, vou voltar com muita trollagem pesada como vocês viram aí no vídeo aí, que o Claudio fez, ele a gente ficou bem ruim na verdade, quem ficou mais, ele ficou ruim, mas eu fiquei muito ruim, como vocês viram mas, graças a Deus, eu já tô melhor, já tô bem, já disposta tô com muita vontade de fazer cada trollagem top com o Claudio tenho algo muito pesado com ele, que ele nem tem algo pesado comigo então é isso, mas antes de mais nada, gente, eu quero desejar um feliz ano novo pra todo mundo aí que acompanha a gente aqui no canal, que acompanha a gente lá no Instagram também que eu quero desejar um 2022 cheio de bênçãos, vitória, conquista, né vai ter luta, vai ter obstáculo, mas Deus tá na frente de tudo e vai abençoar esse ano que esse ano vai ser melhor do que o ano passado então, gente, como eu falei, um feliz ano novo pra todo mundo, sem exceção então é isso, paixões, eu espero que vocês gostem desse vídeo um beijo grande, até daqui a pouco, fui paixões, posse, eu nem vocês aqui, agora eu vou esperar o Claudio sair vim de lá do banheiro ai, eu tô nessa trollagem eu estou com eles, vou deixar o 나도 Chega que eu já tinha O meu carregador daqui O meu carregador O meu carregador Eu queria conversar com você Você direta ao ponto Não quero mais dormir com você não Porque você Ocupa muito espaço Tipo, o seu lado da cama é aqui Você gruda muito Tipo, fica muito grudado Comigo, entendeu Seu meio é aqui Na beirada, o meu é o canto Você fica muito grudado Você não me dá espaço Arranca muito Então você podia dormir ali na Cozinha, pega o colchão O que? Pega o colchão infrável O colchão não vai pra você dormir Não é você Não, você Não, você Nossa, não dá nem, mano Nossa, não se importa Nem um pouco comigo Nem um pouco você se importa Então você que não tá querendo mais dormir comigo Eu tenho que se importar Tá, não Você podia procurar melhorar Falar assim Não, meu amor Eu vou melhorar por você A forma que eu sempre melhorei por você Nem tudo Mas tem coisa que eu melhoro Sim Se fosse você chegando em mim falando Amor, eu não quero mais dormir com você Eu ia aceitar Eu ia falar Eu nunca mandava pra cima hoje Não, não vou mandar Eu sou obrigada Sair da cama Eu não quero de você Então eu faço o favor pra mim então Então pega as suas coisas Fica um pouco mais longe de mim Já era Não vai não Não vai não Vai derrubar seu carinho Não vou, Claudio Você é chato, você não entende? Eu não quero mais dormir com você Sair Pode ser chato Eu estou falando Não quero mais dormir com você Vem aqui dentro aqui Vem aqui dentro o que? O que você quer? Sair Você não entende? Eu não quero mais dormir com você Você ronca muito Você gruda muito Basticlete Nossa, você me irrita Misericórdia Para Você está me irritando? Quem ronca isso agora? É você Eu ronco Para, conversa com gente grande Você não morre Eu fico roncando Sim É eu? Sim Você viu que esses dias eu gravei um áudio seu, né? Mentira, que nem fui eu Não, foi eu Foi o filho em primeiro lugar Eu estava doente Não, mentira Eu estava doente Mas sair entupido Você sabe que quando você está com o nariz entupido Eu só tenho que dormir com a boca aberta Hã? Tem que dormir Dormir com a boca aberta Cáldio, tá idiota Quando você está com o nariz E você colocou uma barata na sua boca? Ah, só se você colocar Porque aqui não tem A gente limpa essa casa Aparece de vez em nunca Agora é que se eu estou Se eu estou com o nariz entupido Eu obrigado a dormir agora Com a boca fechada Atrás de você Não E quem ronca é você Porque eu não ronco Quem ronca é você Tem que dormir com a boca aberta Quando está doente Tá bom Quando você estiver com o nariz estupido Então dorme com a boca fechada então Eu vou morrer na hora Pode, o problema é meu Se eu quiser dormir O problema é meu Eu não quero mais dormir com você Pode ser chato O problema é meu Meu, pode ser chato Eu não quero dormir com você Dorme sózinho É mesmo É mesmo É mesmo Pode ser chato Eu vou dormir ainda no seu lugar Eu vou dormir assim Ai, que gostoso Você vai se levantando Você vai dormir aqui Eu não vou dormir com você Tem um tapete lá Eu vou dormir lá Prefiro o meu Mas dormir lá Porque dormir com você Você gruda em mim Você faz chiclete Eu faço o que? Você faz o nome de você? Sim Você é minha mulher Eu tive que grudar em você Nada a ver Meu pai Dá um separado da minha mãe? Sua mãe Dá um separado do seu pai? Seu pai dá um separado De sua mãe? Tá Um dorme num quarto Outro dorme no outro É Uhum Igual eu vou dormir longe de você Vou dormir lá na cozinha Vou fazer meu quarto Lá na cozinha Quarto e cozinha Coisa, Cláudio Isso é chato Isso é um negócio sério Deixa aqui, vem Vamos dar uma dormidinha O que? Oxi Ai, ai Vem, amor Você tá me irritando Meu, eu não quero mais dormir com você Eu quero dormir com você Não, eu não vou dormir Eu tô lá comunicando você Porque mais tarde Quando eu dormir Eu vou dormir lá na cozinha Pronto Por que você tá dando risada? Já que... Eu te amo Por que você tá dando risada? Ah, eu me agarradinho Você não percebeu que você fica com as brincadeiras chatas? Você não sabe conversar? Eu tô conversando Você quer que eu fico chorando? Não Olha o saizinho Eu tô só Olha o saizinho Você vai dar conta quando... Você vai dar falta É, eu vou dar conta sempre, irmão Ai, Cláudio Você vai dar falta Você tá me irritando? Ah, gostoso Dormir com você Eu não vou dormir Eu acho que vai Não vou Meu Deus É nem que eu te pego pelos cabelos lá no colchão de lá na cozinha Mas você vai vir Dormi aqui Isso daí é feio? Isso daí é agressão? É, é agressão É agressão? Vou pegar meus cabelos aqui, rapaz Sabe eu pegar na sua cara? Abracinho, pô É, eu quero dar pra mim, irmão Pega você Olha, a sua água tá bem ali, ó Eu não sou sua escrava, não Então você vai lá buscar Que eu não sou sua escrava, então Ah, 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 eu Enchi você Ah, meu Deus Enchi lá pra mim Cadê? O dia que eu fiquei doente Cadê que você foi lá? Você foi e falou Mãe, vem aqui me ajudar Eu queria ficar de repouso Ficava no meu pé Isso é um chiclete Por isso que eu também não vou dormir com você Por esse motivo também Você não sabe dormir Você sabe se comportar com uma pessoa normal Tenho o meu lado Fico no meu lado Não, você quer... E depois você pega o meu travesseiro Eu pego o meu lado E puxo a coberta Todo dia pro seu lado Tchau, nada Tchau, daqui a pouco Ó, esse lugar aqui Tá esperando você Tá esperando ninguém, não Tá esperando o seu lado Tchau, tá esperando o seu lado Tchau, tô esperando o seu lado Claudio, você é muito chato Meu irmão Sai 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 Fala que você tá gravando um vídeo. Fala que você tá dando muita risada. Você tá babando de mim. Eu tô babando? Não é babando, é tirando batom de mim, merda. Coisa, você tá me machucando, mas você tava tudinho. Pode ser chato. Fica aqui, filho. Cara, é mala. Nossa, não pode falar que você tá com um coelho que tá todo no meu pé, gravando o quê? Mas tudo sai gravar, é? Bom dano, irmão. Minha cabeça tá doendo. Tô pegando nossa cabeça. Sai de cima de mim, nossa. Sai. Sai. Nossa, outras coisas. Vai pra lá. Nossa, você tá me machucando tudo. Sai. Sai. Meu vestido. Vai coisar meu vestido, nossa. Noja. Noja, cara. Noja. Coisar e vai dormir pra ir sozinho. Então tá bom. Vou dormir aqui sozinho. Você vai dormir mesmo, nossa. Tá bagunçando a gente, bicho. Oi, Nenês. O teu rabo. Oi, Nenês. Oi, Nenês. Fora. Fala mesmo, Nenês. Fala. Fala mesmo, Nenês. Não é tão meloso assim, não. Entendeu? É. Ele é um cara chato. É, Nenês. Nas horas eu tô ficando perturbando, né? Gente, eu... Ai, tive que parar, gente. Não dá, não. Entendeu? Não levou a sério. A trollagem que não foi concluída. Entendeu? Mas o importante que eu fiz, vocês vão se divertir. Entendeu? Com a minha raiva. Porque é um cara chato. Nossa, gente. Eu tô suando. Mas acho que eu também não vou nem mostrar porque a coisa tá feia. Você tem que dizer sua mala? Eu tenho que dizer nada, amor. Só quando eu estou falando. Não é coisa nada a ver. Não, é o seu canto. Então, pegue suas coisas no seu canto, não sei o quê. Peraí, gente. Deixa eu ficar aqui. Eu não entendi nada. Não, mas é o seu canto, né? Pegue suas coisas lá pro seu canto. Eu vou ficar aqui no meu. Eu não quero mais dormir com você. Não quero mais dormir com você, tá? Eu tinha que inventar alguma coisa. Então, vai lá. Pega o cocheio em praia e vai dormir lá na cozinha. Olha a cifra aí, né? Eita, gente. Como assim? Aí, você vai lá e... Dá dessa daí? Meu Deus. Tanta coisa pra ela trolar. Ela vai trolar falando que... Gente, é começo de ano, né? A gente tá ainda no ano novo. Então, eu falei, não. Vou usar essa história aí. Que eu não quero mais dormir com ele. Pra ver qual vai ser a reação dele. E a reação dele foi, vocês viram aí. Entendeu? Ai, gente. Pelo amor de Deus. Eu ia até dar mais uma esticada. Mas eu sabia que eu não ia aguentar. Porque ele tá enchendo o saco. Tira o meu batom. Ainda bem que eu não tô de maquiagem. Já pensou? Gostou, amor da trilagem? Gente, eu tinha que inventar alguma história. Se eu não inventasse, o vídeo ia ficar sem graça. Já ficou um pouco. Mas ia ficar mais. Eu falei, não. Vou ter que falar do lado da cama. Realmente. Quando a gente vai dormir, ele só falta me esmagar na parede. Né? Mas enfim. Então é esse, paixões. Vai começar, Cláudio? Você vai desfiar meu vestido mesmo? Ai, gente. Pelo amor de Deus. Olha, gente. Eu gostaria de contar pra vocês. Não casem. Não namorem. Porque olha... Passa raiva. Entendeu? Então é esse, paixões. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É mesmo. Eu vou te pegar. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Fui.